Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos de volta com o Road 96. Se você não viu o primeiro vídeo do episódio 1, volta agora mesmo no canal e vai lá assistir porque foi muito da hora nesse jogo que a gente tem que fugir do nosso país, onde o presidente é um tirano, né? Então a gente tá tentando fugir, nós e outros jovens estamos tentando fugir pela fronteira no último episódio, foi muito legal o episódio 1 e agora a gente tá indo para o episódio 2, então sem mais delongas, playlist no topo da descrição, não esquece de deixar o seu like se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal para receber todos os vídeos e eu espero vocês. Mano, eu tô muito empolgado, eu acabei de gravar o último episódio, eu tô muito empolgado, foi muito legal. Vamos que vamos, segundo episódio de Road 96, mano, foi muito legal. Ih, a Sônia é a Sônia que vai ser assassinada. Ah, vai ter a pesquisa para a gente ver. Que isso, velho? Meu amigo! Ó, tá falando dos adolescentes desaparecidos. Dezenove dias depois, vinte e um dias depois, cinco... Ah, eu posso escolher com quem deles eu vou jogar, velho. Mil setecentos quilômetros, dezoito anos com dezesseis dólares. Ou mil duzentos quilômetros com dezesseis anos e zero dinheiro. Mano, o que mais tem dinheiro é esse aqui. Procura-se, quatorze anos, dezessete, mas dois de energia, não vale a pena. Mano, o que tá me parecendo melhor pra jogar... É esse aqui, ó. Mil setecentos quilômetros, tá longe, mas, mano, ele tem dezoito anos, dezesseis dólares e seis de energia. Caraca, cada um deles vai aparecendo em uma região do mapa, ó. Mano, eu queria acumular dinheiro, bastante dinheiro, pra deixar... E aí, academia de polícia. Mano, meio tanque, hein? Ah, Daniel Guedes, Fair From Home, longe de casa, um colecionável. É, eu vou tirar esse... Deixa eu trocar essa pitinha aqui que a gente achou. Para, toca. O que que é isso que eu tô pegando? Documentos do veículo, registrado em nome de Bartolomel Vanderbilt. Um aromentizador de carro feito pela Petria Motors, única marca de carros da Petria. Petria Motors deixa o carro com cheiro de novo. Dirigir rápido? Não, não vou dirigir rápido, mano. Um automóvel da Petria Motors, uma nação forte, precisa de carros fortes. Opa. Beber um drinkzinho. É, então, porque se eu dirigir rápido, a polícia vai me parar, tá ligado? E a real é que eu não queria que a polícia me parasse, mas o jogo não tá me dando opção. Então, dirigir rápido. Sabia. Eu conheci a policial na demo. Claro, senhora, não. Era alta? Seus olhos, uau. E aí, fala dos olhos ou claro, senhora? Seus olhos, uau. É, se dá bem com outros policiais, você sempre patrulha por aqui, sua opinião sobre a eleição. Na maior parte do tempo. Há policiais ruins? Ih, rapaz, você parece uma boa policial. Que tipo de pessoa é você? Alguns aceitam suborno? Não, você parece uma boa policial. Isso é porque eu sou. Agora que eu me pedi, sua habilitação e documentos do carro. Aqui, senhora. Acabei de me barbear. Não, 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 não. Não faz isso. Não faz isso comigo. Não, 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 não. Ah, não. Que isso? Que? Vambora. Eu tô rápido. Mano, a policial entrou no meu carro, velho. E a gente tá perseguindo o pessoal da brigada, mano. Eu não sei se eu quero pegar o pessoal da brigada. Mas ela é uma policial gente boa que eu tô ligado. E aí, mano, será que eu quebro o meu carro de propósito? Mano, a brigada tá lutando por mudança, tá ligado? Eu não sei, velho. Eu tô na perseguição aqui porque eu tô pensando a princípio só em mim. Mano, é bom que a gente tá avançando no nosso caminho pra fronteira, né? Eu tô indo mais rápido do que eu consigo, minha filha. Esses carrinhos aqui tão parados. O da estradinha da moto foi mais difícil. Por que o cara fica balançando a mão aí? Eita, nós! Eu tô muito piloto de fuga. Respeita, mano. Eita, nós! Quem são esses caras? Isso é uma cilada. Tá bom. Tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Aí desenvolveu um acidente de carro, mano. Eu não queria ter passado por isso, velho. Pô, eu não queria ferrar o pessoal da brigada. Eles me parecem que eles... Caralho, deixa eu colocar uma música pra relaxar. Passe do governo! Nossa, velho. Acesse novas coisas de diálogo quando falar com o Popó. Gasolina, né? Não é. Mano, agora nessa missão, como a gente fez isso, a gente liberou o passe do governo. Eu não sei se ele vai pra todos os personagens. Mas isso quer dizer, caso a gente chegue na fronteira, eu posso passar pela porta da montanha. Caralho, meu. Mano, andamos muito bem de carro. Conhecemos a policial. Num determinado trecho da nossa viagem. E agora estamos aí, conhecemos a Fanny. Ih, caralho. É uma balada, mano. Estou rolando um baladão. Um táxi. Sonia! Sonia! O taxista! O que tá acontecendo aqui? Ah, ele aí, ó. Vou ficar em silêncio. Por favor, posso entrar? Eita! Tchauzinho, Adam. Vamos, Sônia. Falou, Adam! Eu sei quem é o psicopata. Relaxa. Ele tá preocupado. Tem um psicopata atrás de você? You can't live your life. Muito bom, do Brasil. Tem razão sobre o medo. Como o princípio vivo com medo, você parece diferente. Por quê? Porque no sotaque, eu falo assim. Quando, na realidade, eu falo assim. Porque no sotaque... Ah, ela mudou. Ah, ela tem o sotaque. Esse é o sotaque, se não me engano, mais caipira do inglês, sabe? Mais puxado. Então, ela fala assim. Ela é como... De Texas. Algo assim, sabe? E aí, nas notícias, ela fala mais sério. Posso perguntar uma coisa? Sabe algo sobre os policiais na Rota 96? Você faz notícias sobre os jovens fugindo? Dicas de como sobreviver nessa estrada. Dinheiro deveria ser compartilhado. Não, nós precisamos roubar dos ricos. Dinheiro te ajuda a fazer o que quiser. Não, mas aí é que eu apoio o voto, aqui eu... Nós precisamos roubar dos ricos. Eu vou dar um susto nela. Não era um encontro? Foi só pra irritar ela, mano. É, só fiz pra irritar ela mesmo. Olha quem tá ali. O assassino, Sônia. Não gosto de apostar. Vou jogar. Aquele cara era sinistro. Tá, vai. Tá aqui, hein, mano. Tá no meio, veio pra direita, cruzou pra esquerda, meio, esquerda, direita, esquerda, direita. Aqui, mano. Agora vem o golpe. Claro, vou apostar um pouco, um dolinho. Foda-se. Tá, da direita. Vamos ver. Agora vai ser rápido, hein, guys. Tá no meio, direita. Mano, o golpe vai vir, velho. Claro, vou pegar. Ela falou que deixou cair perto do banheiro a carteira dela. Mas onde que é o banheiro? Cadê o banheiro? Olha, aqui. Ué. Aqui é tipo um fliperama, ó. Então, mano, eu preciso achar o banheiro agora. Vamos ver se eu acho o banheiro. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Já achei. Ela falou que ela deixou a carteira dela cair perto do banheiro. E ela tá ali sentadinha ainda, então não é golpe, não. Pegaram a carteira. Filha da mãe. É o psicopata, velho. É o psicopata, velho. E ele tá armado, mano. Eu vi aquele cara de novo. Tá, bolinha da direita. Vamos lá, hein. Mano, alguma hora ele vai me dar um golpe, esse safado. Esquerda, meio. Mano, eu tô cheio do dinheiro. Me sinto confiante. Talvez eu deva parar. Eita, nóis. Tá bom, meio. Fudeu. Fudeu, agora vai ser foda. Tá, na direita. Mano, eu tô com 100 dólares, velho. Você é louco. Sei não. Ai, na direita. Tá, calma. Vai ser muito rápido agora, mano. Esquerda. Eita, mano. Eu tô com 180 dólares. Sônia, vai dar merda, Sônia. Ele tá aqui. Eu tô preocupado com você. Você precisa ir embora agora. Meu Deus, Sônia. Vamos embora. Eu não vi, deveria te deixar sozinha. Você pode saber até que ela tem, velho. Mano, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Caixa eletrônica. Esse cara não tem o cartão ainda. Sim, por quê? É o assassino. Eu sei que ele é o assassino. Que festa estranha. Gente esquisita. Meu Deus, as pessoas apoiam o Tyrek, velho. Caraca, mano. Tá, deixa eu comer. Eu preciso... Não, mano. Eu não queria beber. Eu queria pegar a bebida pra Sônia. Não é aqui que pega a bebida? Onde eu pego a bebida, será? Mano, ela falou pra eu pegar a bebida, mas eu não sei aonde. Deixa eu jogar o jogo do galão. É isso aqui, o jogo do galão? Caralho. Distintivo de eleitor do Tyrek. Nem ferrando. Tá, mano. Mas onde que eu pego a bebida pra ela, gente? Porque eu tinha certeza que era aqui, tá ligado? Mas eu não consegui achar a bebida pra ela. Só que, mano, aqui apoia o governo, mano. Eu tô num bagulho, num evento que a galera doa pra campanha do Tyrek, velho. Onde fica o bar? Tem os jogos pra jogar. Onde ficam os bambianos? Você viu a Sônia aqui? Onde fica o bar? Você viu a Sônia? Ela sumiu. Meu Deus, a Sônia sumiu, velho. O assassino tá pela festa, chat. Eu tô em choque, chat. Eu tô em choque. Eu tô com a Sônia. E eu sou o ministro da OIL. Filha da mãe. Tinha uma maidinha perdida ali. Jogar. Pong. Sou bom no Pong, velho. Vambora. Ou não. Tome. Tome. Ai, quase foi. Ouia. Agora vai. Ah, mentira. Agora peguei. Não. Fui pego no contrapé. Minha nossa. Vai. Não. Não queria frear tanto, mas tudo bem. Agora peguei, hein. Ouia. Tome esse golaço. Tome esse golaço. Tome esse golaço. Vai pra ele primeiro. Opa, veio pra mim. Ué. Acho que aqui é sempre pra ele. Ó, agora foi, hein. Mais um. Distintivo do leitor do Tarek. Alguém na festa está disposto a trocar eles. Jogar rock aéreo. Jogar rock aéreo. Ué. Ai, que legal. Ué, é rock mesmo. Ai. Só que vai ficando muito rápido. Ai. Oh, na moral. Tome. Nossa, essa foi bonita demais. Você é louco. Pensei que eu ia acertar essa, hein. Oh, yeah. Dois a um. Pra parte de fim. Let's go. 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 Buguei a... Oh, yeah. Três a um. Pate de fim. Ih, ditintivo do leitor do Tarek. Beleza, mano. Eu tô farmando os ditintivos de leitor do Tarek. Pra que eu tô fazendo isso? Eu não sei muito bem. Mas chora-se. Eu tô acumulando os bagulhos aí. Talvez ajude pra alguma coisa mais pra frente. Aí, você. Cadê a Sônia? Eu não sei, filho. Eu pensei que ela estava com você. Eu realmente espero que algo ruim não aconteça. Nossa, cuzão, hein, mano. Cuzão, velho. Entregou ela pro assassino, mano. Mano, eu vou dar o papo pra vocês que eu queria ir embora desse lugar, mano. Vamos chamar o Adam. O Adam sabe que ela tá sendo seguida. Adam, Adam. Adam. Tem certeza que ela é. Espera, você tá apaixonado? Desconei, safadinha. Caraca, mano. Que tensão, velho. Bom, mano. A parada é a seguinte. Que carro é esse aqui, mano? Eu não tenho a chave desse carro. Eu posso chamar um táxi. O táxi vai ser o assassino. Eu posso pedir carona. Ou eu posso pegar um busão. Ligar pra casa. Chamar o táxi. Ou eu posso ir andando. Deixa eu ligar pra casa. É o Happy Taxi, ó. É o assassino. Sou eu. Eu sinto muito. Eu me assustei. Quando eu apareci, você foi morto. Eu me assustei. Bom, talvez você não tinha ligado. Vá. Você não vai me precisar. Mano, eu tô com medo de ir de táxi. Eu vou de ônibus, mano. Eu tô com muito medo de ir de táxi. Porque... Eu tô com medo de ser o assassino. E ele me viu nessa festa. Eu não quero ir com assassino, não, mano. Eu vou pagar por um busão mesmo. Eu acho o busão até mais seguro, mano. Eu não sei o quanto que eu vou conseguir andar. Eu tô com cento e poucos dólares. Ou seja, eu vou conseguir guardar lá na montanha. Se eu chegar lá de boa... Eu vou conseguir guardar naquela pedra. Tipo, 80 dólares. E ainda assim, eu vou conseguir pagar. Nossa, anda muito pouco o busão. E aí eu consigo pagar o... Ah, não. Eu tenho o cartão do governo. Eu posso guardar todo o dinheiro e passar pela caverna. Ah, olha quem tá aí. Esse eu conheci na segunda etapa da demo. Eu não gravei, mas ele é o nerdinho que faz videogames. Não, não vou comer, não. Opa, e essa fita? E aí, Alex? Indo pra Rota 96. Você disse hambúrguer? Indo pra Rota 96. É, tem que sair daqui, né? Obrigado, Alex. Uma megacorp dos hambúrgueres. Pô, até tem, mas eu queria essa sua fitinha aí, porque eu tô colecionando fitinhas de música. A Sony ali fazendo campanha pro Tyrek. Eu vou comer esse treco. Pra troco de nada mesmo. Vamos descansar. Conheci o Alex. O Alex é muito legal. É um personagem muito legal do game. Eu joguei em live essa segunda parte da demo, não joguei aqui. Porque era um trecho muito curativo. Tipo assim, tinha muito pouca coisa pra fazer. Era mais lei e tal. E o Alex, ele... Ele é tipo hacker, ele é meio inteligente. E os pais dele morreram no desabamento de pedras. Que a gente viu no primeiro vídeo. Sabe o jeito de cruzar a fronteira? Qual a melhor maneira de se locomover? Dicas de como se... Sabe como cruzar a fronteira? Ó, os túneis secretos. O que for preciso pra fazer a mudança. A flores vai destruir o muro se ganhar. Eu rastejaria pelo esgoto pra escapar. O que for preciso pra fazer uma mudança. Aqui, ó. Let's go. Eita. Telefone estranho. Senhor Ursus. Que tipo de informação? Aí, ó. Porque ele tá falando assim. É legal que você esteja ajudando ele. Ah, eu sou inteligente agora. Trabalhando pra brigada. Posso ajudar. Posso ajudar. Ligar o scanner. Eita, nois. Tem algo faltando. Beleza. Me deu uma pilha. Espera aí. É assim, né? Não, é assim. É assim. Caralho, não sei nem colocar pilha. Tá, entendi. Entendi. Caralho, o maluco fez um código absurdo pra poder ligar o radinho dele. Ai, eu errei todas as sequências possíveis. Que raiva de mim. Você vai chegar em 8. Pra chegar em 8, eu vou ter que fazer 1 mais 4, 5. Mais... Não. 3 mais 4, 7. 3 mais 4. Mais 1. Tá. Tô pegando algo aí, ó. Aí, ó. Ih, pegamos. Ponto antigo? Ah, ganhei a fitinha. Obrigado. Bum. Ó o rostinho dele ali, felizinho. Ai. Tá bom. É onde eu vou descer. Eu vou ficar. E você? Ah, mano. Foi da hora. A exploração com o Alex foi bem mais legal do que a que teve na demo, mano. Bem mais legal, bem mais legal. Onde a gente vai que a gente... Até onde a gente vai agora? Ah, ele fez um caminho diferente ali, ó. Ainda faltam 433 quilômetros pra gente terminar essa viagem aqui, chat. Oh, a Zoe. Oh, a Zoe. Olha a trilha sonora desse jogo, mano. Ah, mostrou porque agora a gente vai conhecer as... Valeu pela carona. Valeu pela carona. Espero que não. Eu até gosto. É o jogo de sedução deles. Tentando atravessar, sim. Acho que sim. É, eles parecem mesmo. Oh, oh. A Zoe é, tipo, é a viagem musical do game, hein? Perdi pra minha avó uma vez. Desculpa, eu sou meio que incrível. Eu nem sei que jogo que é, mas eu... Ah, é Connect 4. Nossa, eu não faço ideia de como é que joga isso aqui, mano. Eu vou soltar um aqui, hein? Hum, me fechou. Opa, tenho que não posso deixar isso aqui rolar, hein? Por que que ela ganhou? Eu não sei jogar Connect 4. Ah, um... Será que é isso? Quando ela colocou um... Ué, eu não sei. Olha. Eu não sei jogar Connect 4. Eu acho que tem que conectar quatro. E eu não sei por que que ela... Ah, ela fez uma diagonal. Nossa, bora. Tá, eu quero muito ganhar. Me lasquei já. Caralho, eu sou muito ruim nesse jogo. Ela foi pra se proteger ali. Ah, eu acho que dá pra... Nossa, dá pra eu ganhar. Ah, ela ganhou antes! Ah, você é muito boa, zoe. Cansei. Gostei muito. O fone voltou pra ela. Ah, ganhei uma fitinha dela. O que tem aqui? Olhar por baixo. Ah! Pera, mas... Por que que me deu isso aí? Por que que eu tive 10% de chance? Ele não falou se deu certo ou se deu errado. As coisas tão complicadas com seu pai, não me parece tão ruim. Se eu sei que tá seguro. Ah, é da nossa primeira viagem. Não sei como eu tive antes. Posso definitivamente tentar. Claro. Eu me conheço politizado? Eu também não. Você é uma agente secreta? Vai que... Tá, e daí? Protestar, votar em um novo líder. Votar em um novo líder. Nós vamos mudar as coisas. Não acho que algo vai mudar. Nós vamos mudar. Ai, fodeu. Ai, que merda, mano. Não é a policial legal. Não é a policial legal. Não é a policial legal. Kids, let's do the talking. Road control, ma'am. License and registration. Happy to help however we can, sir. Sir, sir, he's nothing but a road control zombie. Fica quieta, zoe. Those are your kids? No, sir. Just giving them a ride. Ai. I see. Ai. Ai. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tenho documentos aqui. Não, vou ficar em silêncio. Não. Não. É, poderemos fazer isso. Eles estão tentando ajudar. Ai, não. Fica quieta, zoe. Não, zoe. Porra, zoe. Porra, zoe. Eu vou ajudar, zoe. Foda-se. Eu te ensinhei, não eu? Ficou feliz que não é você que eu estou interessado. Porra, mano. Por que que a zoe só não foi, velho? Porra, zoe. Isso só ficava de boa, velho. Caralho. Sobre uma garota. Nossa, é o carro da galera lá. Da galera da revolta. Tem alguém falando alguma coisa. Caraca, velho. Tem alguém trocando ideia. Eu tô ouvindo barulhos. Mano, a gente tá com muito dinheiro. Eu tô um pouco tenso, guys. Eu tô um pouco tenso. Eu tô um pouco tenso. Mas é o seguinte, senhoras e senhores. Se você quiser ver a continuação dessa história, vem no próximo vídeo. Tá bom? Eu vou parar por aqui porque a viagem ainda é muito longa. Então a gente finaliza no próximo vídeo e talvez comece outra viagem. Fechou? Eu espero você aqui. Link da playlist no topo da descrição. Deixa o seu like, seu comentário. E se inscreva pra muito mais conteúdo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nos vemos na próxima. Um beijo, é nóis e tchau!